Das Muitas Coisas Eu vivo na lembrança, o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava, lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava Perguntava Quem fizer estripulia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se ponha A viola alguém trazia Todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado Meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol Seu olhar no sol poente Morreu o tempo E hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam Do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo Paz O divórcio não viria O divórcio não viria Obrigado.